Boas pessoal, hoje vou fazer aqui um vídeo um pouco diferente. Vou partilhar aqui a minha infância, adolescência, juventude. Os anos 90, uma altura que ainda não existia a internet. Vou partilhar aqui como arranjava a informação sobre os jogos e como os comprava. A informação era principalmente no templo dos jogos e era nas revistas que comprava no quiosque. Tipo a Megaforce e Hobby Consoles. Esta ideia, eu já há algum tempo canto para fazer este vídeo. E no Youtube há uns canais pessoal muito fixe. Por exemplo, o podcast do The GameStorm. Eles já fizeram uns vídeos que o tema era nós como jogadores. Fizeram em 3 partes. Havia uma parte que era a nossa infância e a adolescência. Eles acho que não falaram mais ou menos sobre este assunto. De como é que compraram os jogos. Mas eu acredito que muito de vocês também compraram assim desta maneira. Mas pronto, isto é tudo pessoal fixe do canal do The GameStorm. O Carlos, o Ivan, o Ivo, o Mike, o Vitor Moreira. E há outros canais fixe que eu também sigo. Que as vezes também falam sobre estes assuntos. De revistas e afins. O Trix, do canal Joga Sempre. O Pedro, do Itzapixalfing. O Miguel, do canal SegaSignas. E o GrandeSticka, também do canal Sticka. Isto é tudo pessoal fixe. Eu depois na descrição do vídeo vou deixar lá os canais deles para vocês verem. É tudo pessoal que sabe do que é que fala. É tudo pessoal fixe. Ok, aqui na Megaforce. Bela capa. Megadrive. Vem aí a Mega CD. Isto foi em Agosto de 1993. Master System. 12.840 escudos. Isto dava... Não tenho aqui... Por exemplo... 10.900 escudos. Dá mais ou menos 54€. 24.900. Uma Mega Drive com 4 jogos. Que era a Mega Game Zone. Mega Pack. Inclui... A consola Mega Drive. 2 comandos. 4 jogos. Sonic. Super Angle. Columns. World Cup Italia. Inclui também um transformador e um cabo de antena. Incrível. 24.900 escudos. Se eu fiz bem esta conversão. Dá mais ou menos 124€. E uns 24.900 escudos. Aqui eu quero partilhar. Vou dar uma Mega CD. Clude Spot. GP Radar. Para a Master System. Só para sócios do clube Sega. Assina a tua revista de jogos, chega a 12 números por ano por apenas 2750 escudos Cyborg Justice Dragon Gear 16300 escudos Global Gladiators Este jogo é fixe Percebeu uma ganda nota 96 Asper Jovem Fantasia Isto é sempre mais para o fim Daemon Hill Segue sempre na pole position Análises do Pagame Gear Shinobi 1 Isto só davam animações Isto suponho que é muito bom Bom, bom, muito bom O Ginobi O Ginobi Ok, é isto É isto Para comprar os jogos Posso assegurro os meus pais passear noutra cidade Pronto, havia outras lojas Mas pronto Só tinha estas duas lojas Para comprar os jogos Gosto destas capas Isto está bonito Aqui com as capas dos jogos Olha ao top Isto era o top 10 dos jogos SEGA Isto foi em 1900 eq De 1993 Master System Primeiro Sonic 2 Paperboy Super Kickoff WWF Steel Rage Challenge Prince of Persia Asterix Game Gear Sonic 2 Shinobi 2 WWF Steel Rage Globo Goody 8 Super Kickoff Mega Drive Fogado Echo The Dolphin Primeiro Segundo Sonic 2 Terceiro WWF Super WrestleMania Quarto Streets of Rage 2 Quinto Mickey and Donald World of Illusion Teenage Mutant Ninja Turtles Menacer Menacer Não sei se estou a dizer Ok esta Outubro de 1993 Jurassic Park Sayonara Velhas Jogos do Japão Sonic CD Gangsters Heroes Isto é fixe Ver estas revistas De vez em quando O videojogo encarnioso Olha o campeonato europeu Eu conheço este moço de algum lado Aqui com o Damon Hill Muito bem Campeonato Nacional SEGA Aqui está o Sr. Carlos Carlos Nunes O Sr. Carlos também já falou sobre isto no canal dele Eu depois ponho na descrição Os canais Também já falou sobre este campeonato As memórias deste campeonato Sonnotas Of Splitterhouse Two The Dragon's Trap Gameều Wonderboy The Dragon's Trap En ,, E, S00m Música muito fraca Música muito fracas Não é muito controlável Back to the Future Part 3 Ok, já estou para aqui a desviar-me do assunto Não sei se esta tem isto Assina já a tua revista de jogos chega e habilita-te a 10 consolas Master System 2 Ah, falta aqui Pois é Eu tinha a mania de cortar as revistas para para pôr nos cadernos da escola Não sei se este foi o caso Cool spot Toma esta pastilha Mais um top 10 Não é esta É esta Megaforce Número 19 Dezembro de 1994 Mais um campeonato Isto era metafiche a esta altura Isto dos anos 90 Via vários campeonatos da SEGA Agora Aqui está Esta é para a meta Vamos aqui ver o preço Do Virtua Racing 19 mil e 900 19 mil e 900 19 mil e 900 escudos Como é que é? É 99 euros Já 99 euros 99 euros A Mega Drive custava de 19 mil e 900 também Sonic mais um quad Depois havia 7 jogos Depois havia 7 jogos mais dois que antes de 35 mil e 900 Mega Drive 32X de 49 mil e 900 13 mil e 900 13 mil e 900 Para o Mega CD Em 109 mil e 900 e 900 A Multimega Isto dá 548 euros 2 euros Mais ou menos The Lion King Rebel Assault Da Mega CD Or a Sparkster Rocket Knight Adventures Este é o 2 Echo the Dolphin 2 Urban Strike Hulk Subterranean Olha o Virtua Racing Da Hulk Este é o 432X Ok acho que Video Sort Também tinha aqui É homem preço 19 mil e 900 Escudo Batman Returns Trails 1400 Night Trap 15 mil 16 mil Fogo Grandes preços Tipo mais Como é que é O que é Acho que Acho que este é já 9 Streets of Rage 3 Ah lá boa nota 94 O ponto redativo não há níveis mais suficientes 6 níveis 7 níveis não há 9 Night Trap 86% Não se pode gravar Inimigos não assinalados Positivo, belas raparigas Ambiente muito envolvente Ok, aqui acho que já não vai levar Depois havia Depois havia Peço desculpa Depois havia Albi Consolas Este era um Tinha poeta de páginas Até tinha Banda desenhada Mas de leitores, era leitores que mandavam a banda desenhar Da The Story of Thor 2 O primeiro concurso nacional de manga Desenvolvido a Beyoncé Esta era de Setembro de 1996 Ok, esta era num Tinha bem dezenas Isto Estava em espanhol Mas dá para perceber Mais ou menos A maior parte Playstation Streetvisor Zero 2 Ok, esta também tinha Mais para o fim Com licença Isto já está a ficar longo o vídeo Isto já está a ficar longo o vídeo Isto é da Story of Thor 2 2 885 Esta também tinha Boia de lojas É mais na parte do fim Com licença Deixo Estão sempre a cair Era o Centro Male Isto como é óbvio Isto como é óbvio Está em pesetas 4.990 Last Crusade 4.990 pesetas Só a única coisa As novidades The Story of Thor 990 Apresentas Que o Virtua Racing Aqui já estão Aqui também tinha muitas lojas Mas como era em Espanha Nunca experimentei Tentar Encomendar jogos daqui Aqui Bobby Consoles Esta também Esta já está um bocado mal Estimada Coitada Isto era na parte do fim Este belo jogo que eu comprei Fiquei bem arrependido The Rise of the Robots Muito mau este jogo Bobby Consoles Feitores do Megamix Isto era de 96 Junho de 1997 Isto tinha para decenas Ok, eu vi isto nas revistas Estas lojas todas com boias de jogos Sempre fiquei assim curioso Sempre fiquei assim curioso Como é que isto funcionava Mas depois lá Lá a uma altura Decidi então Encomendar Jogos por telefone Com licença Com licença Com licença E eu guardava as tabelas de preço Todas E aqui estão elas Estão aqui algo a mais Estão aqui algo a mais Eu acho que falta também aqui Tabelas de preços Mas pronto Por exemplo Não sei se foi esta que comecei Esta é a TV Games Esta é a TV Games Estas lojas Maior parte delas Eram tudo no Norte No Porto E isso Por isso o pessoal do Norte Se cada ano Não precisava De comprar jogos por telefone E é isto É isto De Master System Isto é de 15 de Maio de 1997 Isto tem umas letras pequeninas Isto tinha vários Tinha jogos da Europa Alguns dos Estados Unidos E japonês Micro Machines 3.900 euros E Game Gear Super Nintendo Deixa eu ver os preços O Aladdin O Aladdin 4.900 euros Asterix e Obelix 6.900 euros Enfim Vários Boé de cenas É para isto Boé de jogos 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 Já nem sei para que console é esta Isto é para Mega Drive Mega Swift Tive este jogo Tive este jogo Bem barato 1900 euros Eu acho que isto era jogos usados Isto aqui era jogos usados TV Games era jogos usados Se não me engano Isto é tudo da TV Games TV Games TV Games Boé de tabelas de preços da TV Games Isto é do ano 2000 Isto é do ano 2000 A USE Aqui está Isto já tinha aqui o Playstation 2 Mas também vinha assim Fodas Nintendo 64 Isto é de 2003 Isto é de jogos usados Killer Instinct Isto já é 12 euros Killer Instinct Este vídeo já está a ficar muito longo Peço desculpa mas Isto é muita coisa A pré-meta A pré-meta foi das lojas Que comprei mais coisas Também comprei consolas Comprei a Saturn A Playstation E a Dreamcast Mandei vida para a meta A pré-meta tinha um cartão Tipo isto Houve uma altura que tinha Foi na altura da Playstation Cada vez que comprava um jogo Não sei como é que era Quando se comprava uma consola Se era 2 Era logo 2 Mas pronto Consegui preencher 1 Consegui preencher tudo E foi aí que mandei o Final Fantasy 7 Mas claro isto tinha um limite Depois tive que pagar o resto Em dinheiro Mas pronto foi com o cartão Que comprei o Final Fantasy 7 Novo para Playstation Foi na pré-meta que eu comprei Foi na pré-meta que eu comprei Para isto é Para isto é Saturn Mais 4 demos Jogava isto 39.990 Saturn mais 3 jogos 56.990 Deluxe Fight Welk Up Daytona Narius Gaiden Rayman 11.990 Virtua Racing 12.990 Street Fighter Alpha Isto agora há aqui certos jogos Que agora estão muito a caros Ainda estão mais caros Do que naquela altura Depois tem aqui o Quando o Mega CD já Na altura da Sega Saturn Depois ainda havia Mega CDs É com grande satisfação que te enviamos o folheto anexo de promoções e novidades chega para os sistemas de Saturn Mega Drive 32X Mega CD e PCS Se já tens Saturn chamou a tua particular atenção para o lançamento no próximo dia 23 de Maio do jogo Euro 96 Pela primeira vez na história dos videojogos em Portugal um jogo com comentários interativos em português E o jogo era muito a mal O que era mais fixe era porque tinha comentários em português que era novidade Mas esta também era da Prometa Mas esta também era da Prometa Esta já é em Euros Tem que fazer isto mais rápido que isto já está a ficar Esta também é da Prometa Eu tenho muitas tabelas da Prometa Eu tenho muitas tabelas da Prometa também 32X Com dois jogos 19.990 Estas já foi na altura Mega Drive 24.990 Vector Mario K7 6 jogos Era o Mega Games 2 Mega Games 2 Os jogos da Master System Os jogos da Master System 4.990 Este era... Como é que é? 25 Euros mais ou menos Se não me engano Saturn mais 10 Demos Gov 34.800 Eu comprei esta Foi esta que eu comprei Saturn mais 4 Demos Gov O Christmas Nights Deve ter saído esta 39.990 Quilos Boa tabelas da... Na Prometa também comprei a Dreamcast Deve ter saído para esta cena Isto aqui ainda é em escudos Olha as promoções Para a PlayStation Die Art Trilogy 2998 Escudos Era assim um jogo Platybora 2 Suikodern 2 8.990 Eis ter uma novidade Paradise Eve 2 9.990 Escudos Isto é nível X. Também comprei várias coisas no nível X. Isto é de dezembro de 2002. Eu nesta altura ainda as vezes encomendava jogos por telefone. E pedia as tabelas de preços. É o Game Boy Call. Só dois jogos. A Castlevania para o Game Boy Advance. 39,50€. Aqui já tinha a Playstation 2 também. Baldur's Gate Dark Alliance. 39,50€. Isto aqui já é em euros. A outra que eu também comprava era na Mega Mania. Esta não era no norte. Acho que esta era em Peniche se não me engano. Também boia de cenas. Boia de jogos. Tinha novos e os outros. Isto é Natal de 2001. Dreamcast. Isto ainda está em escudos. 24,990€. Dreamcast. Mais chão. Uma muchacha. Outro. E uma de coisas. Sonica Adventure 2. 9,990€. 5,990€ é o exato. Ok, também tenho boias da Mega Mania, janeiro de 2002, março de 2002, abril de 2002, julho de 2002, novembro de 2002, natal de 2002, deixa ver o que é cá aqui no natal Playstation 2 259,99€ Playstation 2 Metal Gear Bridge Racer 5, 19,99€, gozado TimeSplitters 30€ TimeSplitters 2 67€ 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 5 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 6 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7